Aí pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre a erva mate. A erva do chimarrão, não somente sobre o chimarrão, mas sobre a erva mate. Algumas curiosidades e também benefícios dessa erva que é muito utilizada, principalmente no sul do Brasil, no Paraguai e também no Uruguai. Uma curiosidade muito interessante sobre a erva mate é que os jesuítas colocaram um apelido muito carinhoso nessa erva, erva do diabo. Isso porque, segundo eles, essa erva provocava um certo tipo de erotismo nas pessoas que utilizava e também é interessante para a virilidade do homem, ou seja, o homem fica mais macho, digamos assim. Isso é demonstrado também na Farmacopéia Brasileira, primeira edição de 1929. E o apelido dessa erva é chá dos jesuítas. Poxa, eles proibiam, mas também eles usavam. É, interessante, né? Agora vamos lá para os benefícios da erva mate. Primeiro, a erva mate é um antioxidante natural, a erva mate é um hepatoprotetor, em alguns casos ela é também anti-câncer. É claro que existem alguns estudos demonstrando que o modo com que as pessoas usam a erva mate pode contribuir para o câncer, principalmente o câncer de esôfago, por causa do aquecimento da água, para a pessoa tomar o chimarrão. E muitas pessoas exageram no aquecimento da água e tomam um chimarrão muito quente e isso vai lesionando as células do esôfago. Mas fora isso, a erva mate é bem tolerada por todos aqueles que a utilizam. Inclusive, existem alguns trabalhos demonstrando vários benefícios nessa erva, inclusive o emagrecimento. É claro, gente, emagrecimento depende de vários fatores. Mas a erva mate, ela se mostrou também, se mostrou aí um coadjuvante, um ajudante para o emagrecimento. Um dos estudos sobre a erva mate demonstrou também que ela age no sistema nervoso central. Isso porque existem vários compostos fitoquímicos na erva mate. E um desses compostos é a cafeína. E a gente sabe que cafeína, ela estimula o sistema nervoso central. Tanto é que todas as bebidas que têm cafeína ajudam o pessoal a ficar mais ligado, a ficar mais aceso, a ficar mais disposto, digamos assim. Então, esses foram alguns benefícios da erva mate. A erva mate, ela é usada de vários modos, tanto no Brasil como fora do Brasil. A gente usa ela como infusão, que é o caso do chimarrão, que a gente toma ela quente. Tem muita gente que toma gelado, né? Quem é que não conhece o tereré? E ela é usada também torrada. De vários modos, essa erva é usada. E todos os modos que as pessoas usam essa erva, ela tem se mostrado benéfica à saúde das pessoas. É claro, gente, tudo a gente tem que usar com moderação. Porque você não vai tomar um chimarrão, por exemplo, na hora de você dormir. Porque talvez atrapalhe o seu sono por causa da cafeína. Plantas medicinais, ervas medicinais, sempre foram usadas com ótimos resultados. A gente tem história de ervas medicinais sendo usadas há mais de 7 mil anos, pela China, pela Índia. E isso é bem documentado, principalmente verbalmente, ao longo de todos esses anos. Se você quiser se tornar um expert sobre plantas medicinais e também terapias alternativas, complementares, terapias complementares alternativas, você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos. E nesses dois anos, você vai aprender tudo aquilo que diz respeito às terapias complementares alternativas. Tanto o uso de ervas medicinais e plantas medicinais, como outros modos terapêuticos naturais que você pode implementar no seu dia a dia e também no dia a dia dos seus futuros clientes e pacientes. É isso mesmo, você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. E no final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são online e as aulas são também ao vivo. Não perca essa oportunidade. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br.